No vídeo de hoje eu vou te provar que você não precisa de muito pra crescer o seu canal no YouTube. Tô aqui com o Breno Perrucho, acabei de conhecer, o cara é uma fera e vamos falar mais sobre isso hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dicas do Gelli, hoje trazendo Breno Perrucho, que já é um querido amigo, tá chegando aqui e convidei ele. Tá dando uma roda de show, cara. Com certeza, e assim, convidei ele e ele na real me convidou pra conhecer aqui as jovens, né cara? Porra, incrível que escritório de vocês. Me conta um pouco sobre vocês, como é que você começou no YouTube, como é que foi isso tudo? Legal, cara, eu comecei, acho que a forma mais fácil de traçar um ponto, um starting point, é voltando quando eu tinha uns três anos de idade e eu tive o primeiro contato com o YouTube. Eu gostava muito de ver vídeo de YouTube que fazia vídeo de música. Então tinha uns caras que eu chamava de genial, que eles tocavam violão, piano, baixo, bateria, e aí eles filmavam cada um tocando o instrumento, a mesma pessoa tomando individualmente. Nossa, é muito maneiro isso, cara. Sim, sim, sim. Tá ligado? Então ele juntava tudo no mesmo vídeo, a mesma pessoa tocando. E eu falava, velho, eu quero fazer isso também, isso é muito irado, velho. Isso é muito massa. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube como é que eu poderia editar vídeos pra eu também tocar os instrumentos e fazer isso também. E aí quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu comecei a postar os meus vídeos e tive esse contato, né? Tipo, como é que subia vídeo, como é que fazia tag, título, editava e tal. E com 13 anos, cara, tive uma tragédia na minha vida, o meu pai faleceu e eu acabei encontrando uma quantidade de dinheiro com 13 anos, né? Que foi o dinheiro que o meu pai acumulou na vida inteira, que não foi muito, foi tipo cinco dígitos, só que pra mim era muito dinheiro. É pra qualquer criança de 13 anos de idade. 100 reais é muito, né? É, lógico, pô. Imagina, 100 reais pra uma criança de 13 anos. Aí eu falava, uau, mano, o que eu faço com isso, sabe? Só que eu fui ter acesso a esse dinheiro só com 18 anos, quando eu tive liberação da conta espólio da poupança que ele ficou. Então, até lá eu ficava me perguntando, velho, como é que eu vou gastar esse dinheiro? Porque na minha cabeça, se tinha dinheiro no banco, eventualmente ele precisava ser gasto, né? Não tinha aquele negócio de educação financeira, não tinha o conselho de ativo na minha cabeça, de renda passiva, viver de renda, nada disso. Só tinha que gastar ele de alguma forma. E aí eu fui fazer medicina e essa resposta ficou muito clara. Puta, vou fazer um consultório médico que vou usar pra conseguir atender meus pacientes. Então... Mas, mano, peraí. Você toca instrumento e tal, tal, tal. E, por coincidência, eu te falava que o meu primeiro vídeo no YouTube foi também tocando a Marcha Tuca. Foi música? É mesmo? No piano. Eu tô ligado, é... Caralho, é... Eu tô ligado, me ajuda, como é que é a Marcha Tuca? Eu tô ligado. Foi o meu primeiro vídeo no YouTube tocando a Marcha Tuca. Tirado. E ele só foi pegar a visualização depois que o meu canal, Jelly Clash, estourou. Aí eu te indiquei... Ah, entendi. A galera ia ver por causa do canal e você te mandava pra música. Exatamente. Então era nada a ver, assim. O meu primeiro vídeo foi só esse vídeo também. Todos começam com a música. Mano, mas isso foi bom, assim, porque eu finalmente tinha dado um destino pra aquele dinheiro. Então uma preocupação foi embora. Só que aí eu fiquei seis meses na faculdade e decidi sair. Porque eu não conseguia ver prospecto de fazer qualquer coisa relacionada ao que eu tava fazendo naquele momento, no futuro. E isso foi um baque. Porque toda a minha vida eu tinha pensado que eu ia ser médico. Planejou pra aquilo e... Mano, depois que eu fui ver na prática o que é você conviver atendendo paciente, vendo a realidade de pessoas que às vezes você não consegue ajudar porque estão a estar no terminal, eu acabei trazendo uma energia muito negativa pra dentro de casa quando a minha mãe me perguntava, meu filho, como é que foi o seu dia hoje? Eu falava, pô, foi uma merda. Eu não queria estar vivendo aquilo, sabe? E aí eu comecei a admirar muito, cara, o médico, sabe? Porque o médico ele consegue viver tudo isso, todas as experiências e ainda voltar pra casa, dar um abraço no filho, sabe? Dar um sorriso e mostrar aqui a minha família e meio que conseguir se separar as coisas, sabe? E eu não conseguia. E aí eu comecei a pensar, cara, eu não sei se eu consigo mudar, assim, me distanciar do que eu tô vivendo agora, tipo, dois horas atrás e chegar na minha casa e como se nada tivesse acontecido, entendeu? E aí eu decidi sair e fui fazer o que eu achava que pra mim fazia sentido, que era alguma coisa relacionada que eu era bom na escola, tipo, matemática, física, química, biologia, essa coisa que eu gostava, de ciências naturais. Fui fazer engenharia. E, mano, é muito bizarro, assim, deixa eu te interromper rapidinho. A gente... Eu também vivi nesse sistema de ter que entrar numa faculdade porque nossos pais, normalmente, são muito pragmáticos com relação a isso, né? Com certeza. E, assim, se você não fizer uma faculdade, vai dar tudo errado na sua vida. E foi muito louco, porque até quando eu tava dando certo no YouTube, ganhando, sei lá, dois, três mil por mês, eu falei assim, mãe, eu preciso sair da faculdade. Ela falou assim, se der tudo errado, você vai ter que voltar. E, assim, eu prometi pra ela que ia voltar um ano depois, não voltei. Não, é tudo bem, mas é porque deu certo. Sim, deu certo. Então, é diferente, sabe? Tipo, foi exatamente esse impasse que eu fiquei quando eu decidi largar o segundo curso, que foi o Dinharia. porque eu cheguei num momento onde eu falei, cara, eu não acredito que, de novo, eu não consegui ver no futuro o prospecto de fazer o que eu tô fazendo hoje. Qualquer coisa relacionada a isso. Mas eu sabia que eu queria empreender. Porque, por outro lado, a experiência que eu tive na UFRJ, que é a faculdade lá do Rio de Janeiro que eu estudava, eu pude entrar numa parada chamada de empresa júnior. Que, especificamente, chamava Fluxo Consultoria, que é uma empresa cheia de alunos, que, cara, os alunos tocam, vão fazer estratégias de marketing, lidam com o financeiro da empresa, estabelecem processos, fecham o negocinho com o cliente. Tipo, coisas que você precisa aprender na prática quando você for usar no mercado, sabe? Muito diferente daquele ensino acadêmico engessado que parece que foi feito pra você ter conhecimento de 150 anos atrás, entendeu? Que é o que, na maior parte das vezes, é o modelo de ensino universitário e também da escola. Então, eu vi aquilo, eu comecei a pensar, velho, eu acho que esse tipo de conteúdo aqui é tão importante. E se eu conseguir deixar ele um pouquinho mais acessível, sabe? Com a minha linguagem. Porque eu falo de um jeito, como, cara, um moleque vai falar numa conversa de bar. E eu quero passar isso pras pessoas dessa forma, não como um gravatado que fica falando, sei lá, na Globo, umas palavras que ninguém entende. É verdade. E aí eu falei, vou fazer um canal do YouTube, compilar todas essas habilidades que eu adquiri na minha vida quando eu tinha 13 anos, quando eu estava fazendo YouTube pra edição de vídeo, pegar essas habilidades de edição de vídeo, tratamento de áudio, vou pegar o que eu aprendi sobre negócios, vou aprender, pegar, sobre o que eu aprendi de educação financeira, porque fazendo um gancho, cara, quando eu comecei a fazer engenharia de produção, eu não sabia como é que eu ia gastar aquele meu dinheiro, porque eu tinha saído de medicina, então aquela parada do, e aí, vou gastar com consultório. Perdeu. E foi a melhor coisa que aconteceu. Porque quando eu cheguei e não sabia como eu ia gastar aquele dinheiro, eu fui no YouTube, o melhor professor que eu tive na vida, e procurei lá como investir o meu dinheiro. E aí eu conheci o Primo Rico, conheci a Natália Cora e o Bruno Perini, um monte de gente que me fez ficar apaixonado por esse mundo de educação financeira e ver o quão importante isso é na nossa vida. Então, eu comecei a ter essa outra perna de conhecimento que eu sabia que era imprescindível pra sociedade. Você sabe que quando você sai da escola, você pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser astronauta, bombeiro, você pode ser qualquer coisa, mas você vai ter que lidar com o dinheiro. Existem várias áreas de conhecimento no nosso ensino que a gente aprende só na escola e depois nunca mais aplica. Não é que são áreas de ensino irrelevantes, muito pelo contrário, tem muita pertinência e são relevantes sim. Só que existem algumas que são relevantes pra todo mundo, muito mais. É, e é impressionante como a gente não aprende educação financeira, por exemplo, eu aprendi o básico da educação financeira, tipo assim, guardar dinheiro com a minha mãe desde que eu era muito pequeno. Pô, que irado, mano. E isso foi muito bom porque eu sempre economizei muito mais, mesmo quando eu ganhava só, assim, 20 reais de mesada por mês, eu economizava, gastava o dinheiro da minha mãe de novo, mas eu economizava a todo custo, assim, pra conseguir juntar meu patrimôniozinho, entendeu? Então eu me lembro de eu entrando na faculdade e ter juntado lá mil reais de mesada quando eu entrei na faculdade. Pô, irado isso, mano. Pois é, ninguém junta nada, cara. Quem é que entra na universidade tem mil reais, né? Pois é, ninguém tem nada, né, mano? Isso é muito louco. Fica pedindo dinheiro emprestado pra ir pra festa ali na chopada. Exatamente. E eu sempre priorizei muito o meu futuro. Que irado. Então, eu vejo que quem se dá bem, quem se dá bem na vida, quem tem uma quantidade, uma posição financeira legal na vida, é porque normalmente pensou no futuro ao invés do presente. Isso, cara. E muitas vezes sacrificou o presente em prol do futuro, né? Exatamente. Porque você acumulou mil reais porque não é porque você não tinha o que gastar esse dinheiro. Provavelmente você teve que deixar de sair às vezes com os amigos. Provavelmente você teve que deixar de, sei lá, fazer o que as pessoas da sua idade estão fazendo porque você acreditou que aquele dinheiro seria melhor aplicado se usado por uma coisa lá na frente. Com certeza. Que você talvez não soubesse o que é, mas você sabia que ia ser em prol de um futuro que, cara, faria sentido pra você, né? Sim. Então, depois que eu cheguei nesse ponto, cara, onde eu vou fazer uma forma, tipo, um canal do YouTube pra falar sobre negócio e educação financeira, eu comecei a fazer vídeo. E eu comecei a fazer vídeo e fiquei apaixonado porque eu aprendia, eu via que, assim, a minha busca por prospecção de conhecimento me rendia muito mais produtividade do que quando eu tava sentado numa cadeira frente a um professor panóptico dando aula, sabe? Sim, né? Eu adquiri muito mais conhecimento prático pra minha vida que era relevante fazendo meus vídeos do YouTube pra conseguir ter a minha linha editorial ali e produzir conteúdo com consistência do que eu jamais tive na faculdade. Eu fiquei tão apaixonado por fazer isso que eventualmente cheguei pra minha mãe e falei, mas vou alagar isso aqui. Vou trancar. Eu larguei, já meio que tinha uma segurança porque eu já tava ganhando. Já tava no YouTube já uns um ano e meio, já tava dando certo, 300 mil inscritos. Você foi na doideira. Eu tinha os inscritos do canal de música que eram 500 e poucos inscritos, assim. É nada, vai. É, hoje em dia não. Não gera renda, não gera renda. E é tipo, 500 pessoas e tipo, 350 são pessoas que ao longo da vida eu fui conhecendo e falaram, pô, se inscreve lá e a pessoa nunca nem envia um vídeo, sabe? Então, foi isso. Esses anos inscritos que eu tinha até eu largar a faculdade. Só que, eu não sou parâmetro nenhum pra história de superação, cara, porque a gente costuma comparar as pessoas que são muito bem cedidas e que tem dinheiro e canal bombando e tal com, sei lá, gente que veio lá de baixo. Mas, pô, pensa o seguinte, eu fui uma pessoa de classe média que sabia que a minha mãe, mesmo não concordando com o que eu ia fazer, ela não ia me expulsar de casa. Eu ia ter comida pra comer no dia seguinte, ia ter cama onde dormir, ia ter teto onde morar. Então, eu tive o privilégio de depois que eu cheguei e falei, cara, vou largar a faculdade, eu ia trancar a faculdade. Então, eu ia ter dois anos pra que eu pudesse seguir os meus sonhos ali, alocando todo o meu tempo pra fazer o que eu queria funcionar. Sim. Quantas pessoas, a gente sabe, que tem esse privilégio, sabe? De poder usar o seu tempo pra só aprender, estudar e aplicar. É, menos de um por cento. Menos de um por cento. Exatamente. Então, o que acontece foi que, cara, assim, eu dei o trabalho, eu comecei a entrar numa rotina fuderosa porque eu queria valorizar esse privilégio. Eu também não queria dar a impressão pra minha família que eu tava em casa coçando saco. Então, mano, foi a rotina mais insana que eu já vivi na minha vida. Foi um período de oito meses onde, sem errar, eu contei oito meses onde eu não fiz nada além de acordar quatro e meia da manhã e dormir dez horas da noite e ficar trabalhando ao longo de todo esse tempo só com intervalo para ir ao banheiro e comer. Porque isso requeriu com que eu deixasse de sair com os amigos, parasse de beber, parasse de fazer todas as coisas que qualquer pessoa da minha idade ali tava fazendo porque eu sabia que no futuro aquele sacrifício do presente ia compensar. E foi exatamente o que aconteceu, sabe? Depois, depois de quatro meses do canal onde eu comecei, a receita começou a vir. A gente começou a pingar. Primeiro mês foi tipo 60 dólares, vai. Então, tipo... É, o meu primeiro mês foi tipo isso, 20 dólares. Eu nem recebi porque tem um limite de 100 dólares pra você receber, sabe? Então, tipo, que espera até o segundo, mês pra receber tudo. Mas foi incrível. Eu falei, caralho, tem 60 dólares de saldo aqui, mano. Que eu posso usar, que eu posso sacar. Olha que doideira. É, mesmo. E aí, aquilo começou a crescer e eu isentei minha mãe. Ou seja, minha mãe parou de custear a minha vida. O que ela tinha de gasto comigo parou de ter. Eu pagava minhas coisas e tal. Depois foi crescendo, crescendo, eu comecei a ver que dava pra rentabilizar de outras formas além de AdSense, né? Sim. Parcerias, afiliações. Depois, eventualmente, comecei a fazer meus infoprodutos e aí começar os meus outros negócios, né? Hoje, eu tenho a Krause Vídeos, que é minha marca de edição de vídeos e também de lançamentos. E eu tenho a Vila Mônaco, que é minha marca de roupas. Então, a possibilidade de ter criado uma audiência aqui permitiu com que eu conseguisse fazer tráfego orgânico pra cada um desses negócios e maximizar essas suas chances de sucesso. Só que isso veio também, obviamente, com muito sacrifício e muito trabalho. Que foi feito através do privilégio que eu tive pra poder despender tempo pra fazer isso crescer, sabe? Mas, cara, assim, mesmo que não seja muita gente que tem esse privilégio, definitivamente, tem uma galera que está assistindo aqui agora que tem esse mesmo privilégio e nunca moveu um dedo pra realizar os próprios sonhos. Então, é importante, assim, não é todo mundo, e você sabe, a galera da faculdade, eu, por exemplo, que estudei na PUC Rio, é uma faculdade que é cara pra caramba, que a mãe se matava pra pagar. E, assim, tinha muita gente rica pra caramba que não se movia pra sair daquele lugar. Estava super bem ali. Eu não estou falando que é todo mundo, né, galera? Não, de longe, mano. Não estou generalizando, mas isso é uma situação. Cara, eu acho que o que eu posso trazer em foco que tem exatamente a ver com o que você está falando é o caso do Davi Braga e do Theo Braga, os filhos do João Kepler, que é um dos maiores investidores antes do Brasil. O patrimônio do cara é, tipo, nove, dez gistos aí e os filhos são empreendedores, ganham dinheiro por si só, são pessoas incríveis, super humildes e gente boa demais de falar, sabe? Porque o conceito que a gente tem e que a gente espera que se uma pessoa for muito rica e tem filho, que ela vai querer delegar a chance de criar os próprios filhos. E aí a pessoa fica acomodada, fala, ah, tu quer dinheiro pra comprar e não sei o que? Vai lá, sabe? Tipo, não quer trabalho. E o que faz é que você cria pessoas que são acomodadas. E aí, essas pessoas que têm o privilégio pra poder fazer o que quiserem com o seu tempo, porque podem trancar a faculdade e ficar dois anos perseguindo seus sonhos, não vão fazer. Porque já estão acostumados com o conforto e sabem que, tipo, pô, realisticamente não vai mudar muito a sua vida se elas não forem atrás, sabe? Mas o que o João Kepler fez? Ele falou, não, beleza, você quer ter, você quer ir pra sua festa? Você quer sair com seus amigos? Quer o dinheiro lá pra você comprar suas coisas? Eu não vou te dar não, mano. Não importa que você esteja vivendo no luxo aqui. Se você quer fazer as coisas com seus amigos e você quer ter as suas coisas, você vai ter que trabalhar pra isso. E aí o que ele deu? Ele não deu o peixe, ele ensinou a pescar. Ele deu o conhecimento, saca? Exatamente. Eu acho que o João Kepler foi a personificação do Pai Rico, sabe? Na vida real aqui do Brasil. E aí você tem, cara, o Davi Braga vendeu o negócio dele por 600 mil reais com 18 anos de idade, mano. Isso é muito doido. Porque ele começou com 13. O Theo Braga, ele tem uma das maiores casas de boate aqui de São Paulo, a Nine, né? E ainda depois, mesmo na pandemia, quando não tava ninguém indo pra Nine, porque, porra, é pandemia, ele foi abrir um outro negócio de... Olha que doideira, mano. Sério, ele me falou, eu fiquei impressionado. Ele abriu um negócio, um aplicativo onde pessoas famosas podem se cadastrar pra que fãs das pessoas famosas paguem dinheiro pra as famosas gravarem um vídeo em 15 segundos, sabe? Eu não sabia que era dele, não, mas eu vi isso. E aí ele abriu essa parada e tá bombando também, sabe? Olha que bizarro. E aí tem Primo Rico, tem, sei lá, mano. Os caras famosos... Eu vi lá, tipo, 400 reais pro Primo Rico mandar um salve, assim. Exatamente, cara. E aí a pessoa famosa ganha dinheiro, a pessoa que pagou fica feliz pra caralho porque é uma coisa que é imprecificável, né? Você ter uma pessoa que você admira demais, fala o teu nome, manda uma coisa pra você e ele criou essa bagaça, mano. O moleque tem, o quê? 23 anos. Nem isso, 21. Não sei. Moleque novo também que nem a gente e botou pra fuder, cara. Porque tá na cabeça, sabe? Tá na mentalidade, mano. Com certeza, tá na cabeça. E eu vejo assim, cara. Desde que eu comecei a estudar muito isso e, galera, eu criei esse canal aqui exatamente porque minha cabeça começou a girar em outro sentido. Eu sempre fui um cara muito econômico, empreendedor, legal. Criei meu canal no YouTube, ganhei minha grana, ok. Só que quando eu comecei a girar a cabeça no sentido assim, ó, eu preciso transformar o mundo de uma maneira diferente. Eu sempre quis isso. Tipo, mudar o mundo. É meio que aquela coisa de sonhador, óbvio. Assim, criança. A gente pensa assim, ah, o mundo vai ficar em paz. Eu vou chegar no mundo e mais mundial. Mas... Pô, irado, mano. Tudo bem, mano. É, tudo bem, tranquilo. Mas eu precisava arranjar alguma maneira palpável de levar um bem maior pras pessoas. Porque se eu fizer só vídeo de jogo, legal. Eu tiro... Tem gente que fala, ah, Gélio, eu saí da depressão porque vi seus vídeos, assistia sempre seus vídeos quando eu tava triste e tudo mais. Mas eu não efetivamente mudava, eu não sentia isso. Que eu efetivamente mudava, transformava a vida das pessoas. Certo, certo. E eu senti que com esse canal eu tive essa oportunidade. Entendi. Essa ideia de criar um canal que pode ajudar as pessoas a... Eu acho que vale dizer, mano, que assim, é lógico que isso é uma percepção subjetiva e pessoal sua, tá? Porque, cara, às vezes você gravar um vídeo, você fala alguma coisa, mesmo sendo de jogo, mano, qualquer coisa, que bota um puta de um sorriso na cara da pessoa depois que ela passou um dia ruim, sabe? Sim, claro. Então, pô, o seu sucesso agora, você, todos esses milhões de seguidores aí, com certeza, é porque você agrega alguma coisa pros outros, sabe? Pode ser que assim, pra você, e aí é pessoal seu, seja alguma coisa que possa ser um pouquinho diferente. Você possa agregar mais fazendo outra coisa. Foda, mano. Pô, é a sua concepção de sucesso, né? Mas se você tem sucesso fazendo qualquer coisa que seja, cara, é via de regra, assim, você tem que estar ajudando alguém, sabe? Tem que estar fazendo o dia de alguém melhor. É verdade, é verdade. Tem que estar sempre entregando alguma coisa boa pra alguém, né? Então, é... Mas, então, quando essa cabeça, quando a minha chave virou, eu vi que eu podia ajudar mais, entendeu? Que foi quando eu percebi, bom, preciso ler alguns livros, né? Até eu vi você falando já, pô, tem que ler Pai Rico, Pai Pobre, tem que ler Segredos da Mente Milionária. A base, né? Pra você começar a pensar em sucesso. E eu li esses livros recentemente, cara, recentemente, porque até então não tinha lido nada disso. E eu meio que já pensava, assim, igual o Segredos da Mente Milionária diz e tal, e tal, porque eu fui criado, assim, por sorte, assim, porque tive pais que me treinaram pra ser assim e eu nem sabia, sabe? Eu fui descobrir porque, pô, eu via todo mundo da minha idade gastando tudo que tinha, mesmo sendo pouco, e eu, quando tinha pouco, guardava. Totalmente diferente. e eu não acho que isso é nenhuma uau, que incrível. Eu acho que isso é uma coisa interessante pra todo mundo pensar, eu até vou gravar um vídeo amanhã falando isso porque eu vejo que a comunidade em si, a comunidade até do Free Fire, por exemplo, é uma comunidade que todo mundo vai pro lado do tipo sempre que tem uma grana quer gastar, quer mostrar. Eu não acho que isso é um problema se você tem dinheiro você pode gastar onde você quiser, mas isso é um problema porque mostra pras pessoas que todo o dinheiro que você tem você precisa gastar necessariamente e isso é muito errado porque não tem o futuro e sempre chega, galera. O futuro sempre chega. Olha quantos anos você tem agora e você tinha há cinco anos atrás cinco anos a menos e passa, sim. A gente vai gastando dinheiro com coisas que num momento podem parecer supérfluas e não vai bater tanto orçamento mas aí você vai somando ao longo do tempo cada uma dessas superficialidades com que você gastou e aí quando você vê tipo, cara, tinha um carro ali, sabe? Sim. Às vezes pode ser o caso. Mano, eu vi um estudo de, eu não sei uma pessoa que era fumante e que fumava, sei lá durante uma década e a pessoa a cada década ela deixava de comprar um carro sabe? Porque ficou comprando cigarro tipo, se fumasse um maço por dia. Sim. Sabe? É bizarro, mano bizarro. O que eu quero dizer com isso assim, eu falei isso tudo mas o que eu quero dizer é o seguinte você não precisa de muito pra começar, né? Não precisa de muito pra começar a investir começa a assistir jovens de negócios pra também ter uma boa noção de como você começa veja pessoas grandes que já chegaram lá isso é essencial ver pessoas que já transformaram o mundo um Elon Musk da vida Warren Buffett essa galera que é gigantesca e você poderia se inspirar se você não sabe quem é deveria saber e isso é muda a vida porque quando a mentalidade muda a tua vida muda é diretamente ligada é muito louco porque assim, cara eu comecei a acompanhar essas paradas todas há uns seis meses atrás e tal e eu conheci teu canal e aí comecei a acompanhar assisti os vídeos e tal e engraçado que eu não tinha nenhuma conexão com você aí eu fui na casa do Peter essa semana e ele me falou falou que ia gravar contigo o podcast e tal eu falei assim pô cara me bota em contato com o Breno eu gosto tanto do conteúdo dele e a gente tá aqui agora sabe? então assim isso porque a minha mentalidade mudou e eu encontrei uma pessoa e você foi atrás e eu fui atrás exatamente é aquela coisa sorte é igual oportunidade mas preparo você teve oportunidade ali mas você tava preparado pra entender que é uma oportunidade e que você poderia fazer algo a respeito e aí você aproveitou o barco e falou putz, já que você tá falando então por que não me conecta? cara, eu ia te perguntar uma parada você começou a falar de outras maneiras de ganhar dinheiro quando você começou o teu canal e tal quando é que deu esse start você pensou assim cara, eu posso monetizar assim, assado porque assim muita gente tem pouco inscrito tipo mil inscritos ou dez mil inscritos eu sei que até dez mil é muito mas bastante gente já chegou lá e fica pensando assim cara, será que eu tenho que ter um milhão de inscritos pra conseguir ganhar uma grana no YouTube? quando é que você começou a perceber que poderia monetizar de outras maneiras? certo, é porque as pessoas acham que sim YouTube é ganhar dinheiro pra caralho mas depende muito por causa de uma coisa chamada de CPM dependendo do nicho que você atua pode ser que o seu CPM seja muito alto ou pode ser que ele seja muito baixo então é uma parada assim não depender de AdSense porque se depende de AdSense você tá jogando muito dinheiro na mesa deixando muito dinheiro na mesa existem muitas formas que dá pra fazer pra rentabilizar muitas mesmo vamos dizer que você gosta de falar de livro e aí você abre uma conta no Associados Amazon e aí você pega um link de afiliados pra colocar na descrição do vídeo do seu YouTube quando você for fazer uma resenha de livros você fala cara 10 melhores livros pra falar sobre dinheiro sobre como ganhar dinheiro ou sobre como empreender ou sobre sei lá como se maquiar ou sobre como adestrar cachorro qualquer coisa depende do seu nicho sabe e aí você pega os livros que você quer falar nesse vídeo pega o link deles lá na sua conta de Sociedas Amazon coloca na descrição e aí no final do vídeo você fala gente então se vocês quiserem apoiar o canal aqui ajudar a gente conseguir aumentar a qualidade eu tô deixando o link de afiliados aqui embaixo e seja transparente sabe por quê? porque você fala tipo tô deixando o link de afiliados ou tô deixando o link aqui embaixo e você não fala que você vai ganhar dinheiro com isso você perde a oportunidade de mostrar a sua transparência e genuinidade porque se você fala olha só aí quando você compra eu recebo uma comissão isso me ajuda a poder entregar mais conteúdo de qualidade pra você então tipo prioriza comprar por aqui sabe porque pra você o preço não muda mas pra mim isso me ajuda pra caramba é outro jogo sabe a pessoa fala caraca tanta gente que tá querendo me contornar e vender coisa assim que eu sabe você tá sendo de cara sendo transparente assim ela não se sente enganada então você pode fazer isso com afiliação você pode fazer com algum produto físico sei lá você fala de saúde aí você quer vender uma máquina uma coqueteleira lá pra você malhar com o seu link de afiliados também você pode fazer isso você pode se afiliar com um infoproduto você quer que uma pessoa tenha um corpo bacana vai lá na Hotmart na Monetice qualquer marketplace tipo qualquer marketplace que seja aí você pega o link de afiliados de um curso que você acha bacana coloca lá e você fala gente esse curso ele vai te dar os resultados tal 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 ele vai custar tanto então pronto deixando aqui na descrição uma coisa acontece quando você entrega tanto conteúdo de graça de qualidade que você depois começa a oferecer as coisas pagas é que as pessoas confiam em você é verdade porque elas olham quanto você viu quanto elas já aprenderam contigo do gratuito e tipo isso basicamente é uma barreira pra elas acharem que você começar a vender uma coisa ruim tem muita gente que quer você falou 10 mil inscritos existem outras formas de rentabilizar com certeza mas eu acho que existe tanto mais do que dá pra ser feito no gratuito quando você tem só 10 mil inscritos então imagina o quanto de dinheiro que você consegue sacar quando você tem 10 mil inscritos é X se você tem 100 mil inscritos não é tipo 10X é tipo 100X porque é exponencial o crescimento ali porque as pessoas da sua base elas vão ver mais credibilidade autoridade em você e vão gostar de você do trabalho que você faz vão ter mais confiança em consumir aquilo que você oferece vão virar fãs de verdade eu vejo que muita gente por exemplo hoje em dia quando eu posto vídeo já fica comentando first isso não era uma coisa que acontecia quando eu comecei esse canal especificamente de dicas a galera foi começando a confiar será que esse cara faz algum sentido o que esse cara está falando e tudo mais e até eu ficava desconfiado será que o que eu estou falando faz sentido também será que eu consigo validar essa coisa de tipo crescer no YouTube é real existe uma técnica e tudo mais e eu meio que validei agora porque eu já vou bater 100 mil porque eu vou ganhar minha terceira placa de 100k e assim as pessoas estão confiando mais isso é muito legal inclusive obrigado todo mundo que confia em mim vamos junto crescer ah mas cara sobre formas de rentabilizar assim tem muito mais eu falei seu mercado de afiliados as vezes pode ter o seu próprio produto seja físico você acabou de fazer um lançamento também agora do Orbit projeto Orbit projeto Orbit exatamente fala aí um pouco o que aconteceu o que vocês fizeram qual que é a ideia eu vejo dois grandes gargalos de conhecimentos que são imprescindíveis para a nossa vida e todo mundo deveria ter acesso nas escolas desde cedo mesmo a gente já falou de um deles educação financeira mas outro empreendedorismo porque as pessoas tem o estigma de que empreender é simplesmente você abrir um negócio com uma ideia revolucionária que vai mudar o mundo sabe empreender é você ter senso crítico de identificar um problema e saber o que fazer para resolver esse problema de forma escalável para que você possa resolver esse problema para várias pessoas então a quantidade de sucesso que a gente tem é proporcionar o número de pessoas que a gente ajuda e é o tamanho do problema que essas pessoas têm que a gente está resolvendo e ajudando-os então você consegue resolver essas duas coisas aqui você tem um negócio que é escalável sabe e qual que é a ideia aqui empreender cara é você se munir com conhecimento para você identificar com seu senso crítico com mais um dos conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua vida para saber como estruturar uma solução para aqueles problemas através da sua criatividade e horizontalidade então é pertinente para qualquer pessoa ah Breno mas eu sou CLT e trabalho dentro de uma empresa tem um nome para isso intraempreendedorismo você empreender dentro da sua própria empresa tem um livro genial chamado o que o CEO quer que você saiba que é um livro feito para empregados é um manual de como um empregado deve se destacar dentro da empresa o que o CEO quer que você saiba ele quer que você saiba o que um dono de uma empresa sabe quer que você saiba todas as métricas do negócio quer que você pense em estratégica para como alavancar fazer o negócio crescer mais ele quer que você tome iniciativas inovadoras dentro da própria empresa e você sabe que fazendo isso você está atribuindo uma característica empreendedora dentro de uma empresa que no princípio não é sua mas você pode abrir uma empresa dentro da sua empresa e você ganha participação nessa nova iniciativa isso também é outra coisa muito interessante se você já tem um trabalho por exemplo tenta sempre ir para algum lado em que você possa pegar uma porcentagem daquele trabalho de acordo com a sua performance isso é um dos segredos escala escala exatamente eu estava trabalhando agora por exemplo com um trabalho fixo um outro trabalho que eu estava fazendo e tudo mais e eu ganhava um valor por mês x e tal e eu pensei assim cara isso eu não estou ganhando participação nenhuma eu estou só agregando para o empregador e não faz sentido nenhum para mim aí o que eu fiz me demiti porque não faz sentido pois é mano e você vê assim aqui nas jovens eu quero que todo mundo tenha o senso de ser dono do negócio só que se as pessoas precisam se sentir donos do negócio o negócio precisa também agir como se elas fossem o seu dono sabe e como é que a gente faz isso todo mundo tem metas que são atribuídas com a distribuição de um variável com base no resultado que elas gerarem com base nas suas próprias iniciativas então o seu resultado aqui dentro é o que vai ditar se elas vão ganhar muito dinheiro ou se vão ganhar pouco dinheiro sabe isso é ótimo porque assim eu quero que todo mundo esteja dentro de um barco onde elas saibam que quanto mais elas decidirem alocar o seu tempo e o seu esforço aqui dentro mais elas vão enriquecer e conseguir concretizar as coisas que fazem o olho delas brilharem sabe e aí fora dos termos financeiros até a única forma de fazer isso é você tendo variável sobre o seu esforço sabe não só um fixo que você ganha mês a mês pois é então você pode ver assim somos exemplos de empreendedores novos começamos cedo você começou o teu canal inclusive com 21 você tem 23 agora você começou com 21 e assim você pode começar agora se você tem 15 anos 16 você não precisa começar grande começa gastando dinheiro consigo mesmo sabe assim estudando comprando curso não fica com aquela do tipo ah eu vou comprar curso vou gastar dinheiro cara você está gastando dinheiro com a tua cérebro conhecimento ninguém te tira investimento investimento 100% o ROID isso daí é positivo em qualquer circunstância exatamente então se você tem pouco dinheiro cara investe em você mesmo para que você possa reverter isso e começar a ganhar algum dinheiro então compra livros esses livros todos que a gente falou do pai rico pai pobre segredos da mente milionária eu boto alguns aqui na descrição sempre estão na descrição e assim realmente vai mudar link de afiliados Amazon aqui para quem quiser tá mesmo aí ó então pronto na prática aqui como é que youtubers podem fazer para ganhar dinheiro é isso escolhe comprar do Gelli porque assim você ajuda o canal a crescer porque você dá dinheiro na mão do cara ele sabe fazer esse dinheiro rodar aumentar a qualidade de conteúdo que você consome e aí trago mais convidados como o Breno aqui para o canal pessoa ilustre é isso obrigado demais cara que papo massa velho e é isso galera quem quiser ir lá para o canal do Jovens de Negócio eu vou deixar o link na descrição e vou deixar também aquele círculo na tela você clica aí na cara e vai para o canal dele tá começa a assistir os vídeos porque assim vai mudar a tua vida beleza que nada obrigado valeu gente valeu